Deixa um like e um abraço para todos que inscreveram no canal. Aí eles vêm esticados, não fica boa imagem. Eles vêm aqui no tucano. Dá para ver. Vem bem baixinho, vem comer banana aqui ó. Ele está amansando porque já faz dois dias. Logo, logo ele vem comendo o quintal. São bonitos ó. Está rarifico ainda porque faz pouco dia do galinheiro. Aí fica seco essa imagem. Estucano no quintal. Estucano no quintal tinha três. Agora tem dois ali ó. Tá bom? Aqui vem mostrando de bicho diferente. Eu vou pôr aqui ó. Aqui mais ó. Banana para depois eles vêm. Agora porque eu vim aqui debaixo. Dá um like. Fica no canal.